Bem, o Banco Central divulgou hoje a prévia do crescimento econômico em janeiro e o resultado veio acima das expectativas do mercado. E quem tem mais informações agora pra gente, ao vivo, direto de São Paulo, é a repórter Vanessa Casalino. Olá, Vanessa! Oi, Carol. Boa noite a você, boa noite a você que está com a gente. Em janeiro, o IBCBR teve uma alta de 0,6% em relação a dezembro. A quinta alta seguida e, como você disse, acima das expectativas dos cálculos feitos pelos analistas. Esse índice é importante porque ele funciona como um termômetro, uma espécie de prévia do resultado do PIB. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 3,45%. E, segundo os economistas, esse resultado veio positivo e acima do esperado por conta da economia reaquecida de um mercado de trabalho que se recuperou, da inflação sob controle, do aumento da renda e também dos efeitos da queda na taxa básica de juros, né? Que começaram em agosto do ano passado, essa queda começou e os resultados ainda vêm vindo. Em janeiro, o IBGE, que é quem calcula oficialmente o PIB, em janeiro o IBGE também divulgou dados positivos relativos, por exemplo, ao varejo, que é importante para o resultado do crescimento da economia, o maior crescimento nas vendas em um ano, 2,5% em janeiro e o volume de serviços também aumentou 0,7% em janeiro. Tudo isso deve ter impacto nesse resultado oficial do PIB. Agora, o Banco Central usa o IBCBR para calcular a chamada taxa básica de juros da economia. É um dos fatores que o Banco Central leva em conta para tomar essa decisão. E o Banco Central se reúne amanhã e, na quarta-feira, divulga a nova taxa de juros. As expectativas em torno da nova taxa continuam as mesmas, queda de meio ponto percentual. Hoje, a taxa Selic está em 11,25% ao ano e o mercado financeiro continua estimando que 2024 termine com Selic em 9%.